Em Cyberpunk 2077, uma das profissões mais arriscadas é de trilhar rede, porque ela pode ser uma profissão muito complexa, com tantos hacks rápidos pra escolher, cada um com suas características e efeitos únicos, e a variedade também é enorme. Por isso que é muito fácil ficar perdido. E o que você não sabe é que você pode estar usando hacks rápidos ruins, que consomem sua RAM, mas não te dando tanto retorno assim. A maioria deles não são hacks letais, e só são bons usando outros em conjunto, e podem estar ocupando um espaço precioso no seu cyberdeck. Fala rapaziada, aqui é o Arista, e você está no gameplay Underground. E eu vou falar sobre as características de cada hack, e do porquê eu acho ele ruim, por mais que tenha suas qualidades. Como regra, quanto mais perto da primeira posição, menos pior vão ficando os hacks rápidos, para os melhores hacks rápidos ficarem pra outro vídeo, fechou? E o primeiro hack rápido da nossa lista rapaziada, é o detonar granada, que como o nome já diz, ele explode a granada de um inimigo, seja qual for o tipo de granada que ele esteja equipado. Causando danos a qualquer um que estiver dentro do raio de explosão. E você encontra em várias categorias. E vale a pena usar os de categorias melhores, como o de categoria 5, o lendário, porque a partir dele já detona na hora a granada. Não demora um tempo como os de outras categorias inferiores. E tem uma economia de custo de menos 10 de RAM, por um curto período de tempo, se você usar esse hack, em combinação com um hack rápido contágio ou superaquecer. Ou se você explodir um veículo com hack rápido ou qualquer outro dispositivo dentro desse período de tempo. Já o hack detonar granada icônico, essa redução de custo de RAM já cai para menos 15 de RAM. Então você economiza 15 de RAM, combinando com esses outros hacks rápidos. O hack de categoria lendária tem a vantagem de poder acumular duas vezes essa redução no consumo de RAM. E isso faz ele ter uma vantagem com o hack de categoria icônica. Só que você vai sempre ficar na nóia para explodir algum cilindro de combustível ou algum dispositivo para desbloquear essa vantagem. O icônico já é mais direto, né? Não acumula, mas dá uma redução ainda maior nos custos de RAM. Se o icônico fosse igual ao lendário, pelo menos, que desse para ter esse desconto de RAM duas vezes, daí seria sucesso. De todos que eu falei nessas qualidades melhores, eles custam 24 de RAM. E justamente por causa disso que é um dos piores hacks rápidos. Porque ele custa muita RAM, e isso se você tiver RAM suficiente para usar, ainda mais no começo. E mesmo assim, é muito provável que ele nem vá matar o inimigo com a explosão da granada. Porque em 2077, as pessoas têm armadura debaixo da pele, são praticamente blindadas. Fora a proteção da roupa. E cada inimigo carrega um tipo de granada. E não aparece no scanner o tipo de granada que o inimigo está equipado. Então, se você for na expectativa de explodir o inimigo com a granada, às vezes ele está só com uma granada de luz, ou de pulso eletromagnético. Se der sorte ainda, ele vai estar com uma granada incendiária. Mas só vale a pena se você combinar com outros hacks, que também vão ter um custo para sua RAM. Então, por isso que o hack rápido detonar granada tem uma proposta muito interessante, mas é um dos piores hacks rápidos que você pode estar usando. Perdendo espaço no seu cyberdeck para outros hacks mais efetivos. Se ele fosse um hack com um efeito mais forte de dano, ou um custo de RAM menor, aí talvez valesse a pena. Porque daí não seria necessário ficar fazendo outras combinações de outros hacks. E contra o Adam Smasher, por exemplo, até causa um dano mais considerável. Mas mesmo assim, não sei se vale a pena não. Você acha esse hack rápido para comprar no estádio de Dogtown. Já o segundo pior hack rápido que você pode estar utilizando é o hack Travar Arma, que também tem uma proposta super interessante, porque desabilita as armas do seu alvo, até dos inimigos mais fortes, mas não deixa eles necessariamente desarmados. Porque assim como você, geralmente eles não portam só uma arma. Você não vai parar eles, porque provavelmente eles vão ter outra arma mais fraca e vão continuar te atacando. E da mesma forma, quando a gente é hackeado por algum trilha-rede com esse hack, a mira fica dura, fica travada, a cadência fica toda bugada. E às vezes atrapalha, mas não é nada que, nossa, tô lascado por causa disso. Então dá pra saber, dá pra ter uma noção de como que seria o efeito neles. E no máximo dá uma atrapalhada temporariamente. Já quando você tem ele equipado no monofio, com as vantagens do Relic, já é outra história. Que daí ele tem um efeito bem melhor, né? Considerando os hacks que dão pra usar no começo do jogo. E esse é um dos que tem efeito menos perceptível e menos impactante. Já a partir da categoria 4, aí já fica mais interessante. Porque o efeito de travar a arma pode permanecer depois de 14 segundos de duração. E na categoria 5, já ganha uma chance de acerto críticos com armas inteligentes. E na variação icônica, você pode ter até 60%. Caso acumule esse hack em até 5 vezes. Então rapaziada, apesar desse hack não custar muito da sua RAM, esse hack tem um efeito praticamente passivo. Porque só te ajuda a tomar menos dano. Você tem que travar a arma de cada inimigo, de um por um. Fora a chance de você ser detectado nesse meio tempo. Então é um hack muito paia. Praticamente um desperdício nos seus slots, do seu cyberdeck e da sua RAM. Outro hack rápido ruim, em terceiro lugar na nossa lista, é o hack isca. Que é um hack bem básico. Até é útil pra você que curte jogar em stealth. E atrair os inimigos pro abate sem ninguém ver. Eu gosto dele, mas o de categoria 1 é muito ruim. Porque ele chama a atenção do inimigo, que fica em estado de alerta. Na categoria 2 já melhora um pouco, porque chama o inimigo sem alertar ele. Mas só a partir da categoria 3 que ele já consegue ficar melhor. Porque durante o combate, dá pra forçar o inimigo a sair de uma cobertura e ficar desprotegido. Aí você consegue atingir ele. Mas isso pode acontecer das maneiras mais variadas possíveis. E nem sempre é eficaz, porque se o inimigo estiver atrás de uma parede ou um obstáculo, você também não consegue escanear ele para aplicar o hack rápido. Sem falar também que ele só funciona se você estiver no mesmo andar, no mesmo nível que o inimigo. Porque se tiver inimigos em vários andares diferentes, em vários pavimentos, o inimigo não vai simplesmente descer as escadas e ir certinho na posição onde você tá. Então ele é bem limitado. A partir da categoria 4, se você usar esse hack através de uma câmera, os inimigos são atraídos para a posição da câmera, não pra você. Podendo livrar um caminho, por exemplo, sem nenhum inimigo indo na sua direção. Mas também não funciona direito se a câmera estiver muito alta, ou se tiver a diferença de níveis. Na categoria 5, já dá pra aplicar um segundo hack, para o inimigo parar de vir até a sua direção. Vai meio que parar de atrair ele e interromper o hack, e ele vai voltar pra onde ele tava antes. Na variante icônica, só muda o custo de RAM. E ele, na verdade, é um bom hack pra você usar no início. Mas com o tempo ele vai ficando cada vez mais inútil e ocupando espaço para um hack muito mais letal. Ele até serve pra quem joga em modo furtivo, mas tem outras opções melhores. Em quarto lugar, um dos piores hacks rápidos é o hack solicitar reforço. Bem semelhante ao hack isca, mas a diferença é que o solicitar reforço não é para separar os inimigos, e sim para agrupar eles. Por mais que dependendo de como você faça, separe ele um dos outros. Esse hack simula um pedido de ajuda, uma solicitação de reforço por algum aliado. E faz com que o inimigo afetado deixe sua posição temporariamente. A partir da categoria 3, esse hack já começa a ficar mais interessante, porque combinando ele com o choque sônico, o inimigo simplesmente deixa a posição que ele tá, e vai ter outro aliado dele que estiver próximo. Dá um efeito meio que contrário ao hack isca, que o inimigo fica por lá mesmo. A partir da categoria 4 também já força os inimigos a se desprotegerem, saindo das coberturas também, igual no hack isca. E na categoria 5 já dá pra ter vantagens com ele, usando em conjunto com o hack rápido isca. Podendo chamar e agrupar até 4 inimigos, ou 5 com a variante icônica desse hack. Abrindo espaço para uma oportunidade perfeita de usar o hack rápido contágio, que é um hack rápido muito bom. Ou pra todos ficarem dentro do campo de mira da sua arma inteligente. E rapaziada, é uma combinação muito boa com a arma protótipo Shingen Mark V, da Arasaka. Eu falei sobre ela nos vídeos das 10 melhores armas icônicas de Cyberpunk. Eu vou deixar o link aqui no card ou na descrição pra vocês acessarem, fechou? E essa arma rastreia até 3 alvos de uma só vez com sua mira inteligente. Então já dá pra imaginar o estrago que dá pra fazer com essa combinação. E essa é uma das coisas mais satisfatórias de se fazer em Cyberpunk. Mas assim como o hack isca, ele também não funciona se os inimigos estiverem em um nível diferente, ou você estiver numa altura diferente dos inimigos, ou em algum lugar que eles também não podem te alcançar. Então ter efetividade nesse hack se você estiver de cima ou de baixo, tá totalmente fora de questão. Eu acho ele mais vantajoso até que o hack isca, mas também é um hack que só fica bom combinando com outros. A variação icônica custa metade do consumo de RAM, então vale bem mais a pena do que a categoria lendária. Mas é bem mais difícil de achar. Mas o que não é nem um pouco difícil, é deixar seu like e se inscrever para acompanhar nossos conteúdos. Já em quinto lugar, temos o hack rápido reiniciar óticas. E como o nome já diz, deixa seus inimigos cegos temporariamente, para você poder passar por eles sem ser visto. Ou para perderem a precisão da mira quando atiram em você, que é uma ótima combinação também com o implante de camuflagem ótica, para se esconder de todo mundo de uma vez. Lembrando que esses hacks só estão em uma lista de hacks ruins, porque existem hacks melhores. Mas o hack reiniciar ótica pode te ajudar em vários momentos, principalmente a partir da categoria 3, que aumenta o dano de tiros na cabeça e do ponto fraco dos inimigos. Já a partir da categoria 5, ele fica bem melhor restaurando a sua RAM, e propagando mais um hack de reiniciar óticas no inimigo que estiver mais próximo. Então se tiver outro cara perto do seu alvo, ele também vai ser afetado. Mas quanto melhor a categoria, maior o consumo de RAM. E adicionando ele ao monofio, você ganha alguns multiplicadores de dano, e ele ainda se espalha depois que os inimigos morrem. Mas a questão a respeito do hack reiniciar óticas, é que ele é um hack bom, usando em conjunto com outros. E esse é o motivo dele também estar presente aqui na nossa classificação. E em sexto lugar, um hack que também é ruim, mas nem tanto, é o hack colapso de sistema. Que é ideal para quem joga de modo furtivo. Porque é um hack irrastreável. E nocauteia o inimigo, só que ele custa míseros 28 pontos de RAM. Só vale a pena se você conseguir acumular duas vezes uma redução no progresso de rastreio. Quando os inimigos começam a te rastrear. Aí dá pra você ganhar uma economia de menos 12 de RAM, por um curto período de tempo. Mas pra conseguir otimizar tudo isso, você tem que ter a vantagem trilha oculto, que fica no atributo inteligência. Que interrompe o rastreio da sua localização, após matar um inimigo. Aí fica mais fácil de acumular, para o colapso de sistema custar apenas 4 de RAM. No patch 2.12 foi corrigido um bug, que na variação icônica desse hack, não estava funcionando os efeitos de redução de custo. O de categoria lendária reduz em 20% o progresso de rastreamento, e o icônico em 40%. E eles interrompem toda a cadeia de rastreamento, usando ele contra o trilha rede principal de uma gangue. Geralmente quando você neutraliza o trilha rede, já interrompe. E com a vantagem trilha oculto, aí tudo fica melhor pra você poder usar esse hack. Mas nessa questão de ser irrastreável, tem por exemplo o hack rápido choque sônico, que custa muita pouca RAM, ao invés desses 28 pontos. E só com a turbinagem mesmo, pra também valer a pena. E em sétimo lugar na nossa classificação, é o hack sui... E como o nome já diz, ele causa a autodestruição do alvo. E quase que esse hack não ficou aqui na nossa lista, porque eu gosto muito dele, mas é sempre bom levar em consideração que todos os hacks que falamos até agora, tem desvantagens pra se refletir. E também o problema dele, é o seu grande custo de 24 de RAM, mas tem um desconto de menos 10 de RAM por 30 segundos, caso você utilize um finalizador corpo a corpo antes. Já o de categoria lendária e icônica, regenera uma porcentagem da sua saúde, regenera sua vida, e também remove o rastreamento, caso você utilize ele em um trilha rede inimigo. Com a turbinagem dá pra dar uma brincada com ele, e com todos esses hacks que a gente fez nessa lista, mas se você tiver a vantagem demon sangrento e sublimação, pra ter uma recuperação maior de vida, e conseguir usufruir mais dos hacks que tem um custo alto de RAM, que acabam sendo considerados hacks ruins, apesar dos seus benefícios. O hack rápido Cyberpsicose, por exemplo, no final do surto, também tem esse efeito de autodestruição, os inimigos se matarem. Mas vamos deixar pra falar dele no próximo vídeo, porque por enquanto é isso, rapaziada. Esses foram os 7 piores hacks rápidos, que provavelmente você usa. Tenho certeza que um deles você tá usando agora, ou já usou alguma vez. Como eu falei, eles têm suas qualidades, mas também acabam tendo suas desvantagens. E como a gente tem uma variedade grande de hacks rápidos, infelizmente os piores não conseguem disputar espaço com os melhores. E por isso que aqui no canal também vai ter um vídeo com os 10 melhores hacks rápidos. Comenta aí se você acha que faltou algum hack rápido ruim na nossa classificação, e comenta aí também se você discorda de alguns deles estarem nessa lista. Se curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, se inscreva para acompanhar nossos conteúdos, e forte abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.